Música O Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e BGE divulgou hoje os resultados da pesquisa mensal de serviços referentes ao último mês de junho. De acordo com o levantamento, o setor apresentou um crescimento de 2,1% na comparação com o mesmo período do ano passado e também teve taxas superiores às registradas em abril e maio deste ano. Os segmentos de serviços profissionais e administrativos e também o de transportes e correios apresentaram variação positiva em relação a junho de 2014. A pesquisa completa pode ser acessada na página do IBGE na internet. De Brasília, Ana Gabriela Salles.